Não tem uns alimentos que são inimigos da menopausa? Eu queria que você falasse dois, tá? Eu sei que isso é muito bom. Só dois. Sal. O que mais? E biscoitos amanteigados. Viu, meninas? Olha só que bônus que eu tô dando pra vocês. Dois alimentos inimigos da menopausa. O que mais? Sal e biscoitos amanteigados. Gente! O que que acontece? Essas gorduras saturadas, esses alimentos que são industrializados, eles usam o processo pra conservação e sal. Sim. Aí você já tem a gordura hidrogenada, que é trans, né? Que também vai reter mais líquido. E aí você come... O biscoito é gostoso, porque ele vicia as papinas gustativas. Então você vai comer o papato inteiro. Farinácio, gordura ruim, vai virar o quê? Reteção de líquido e gordura na barriga. Vai em tudo na barriga. Tá. Então é o seguinte. É uma coisa essa coisa, gente. Barriga e costa, né? Barriga e costa, né? É. Às vezes é aquele peitinho, o terceiro peito. Não sei se como é que eu não tenho. Você não tem. Não tem. Mas é o seguinte. Eu tenho uma aluna que tem 35 anos e ela acabou de fazer o exame folicular. E ela disse que ela tá igual a uma adolescente. Eu falei, não posso falar o nome. Ela pode estar me assistindo agora. Eu falei assim. Amiga, você tem certeza? Ela, o curso da menopausa não é pra mim, porque eu não tô na fase ainda. Eu falei, olha, é que tá errada. Porque ela vai aprender e vai começar a ter esses alimentos diários, essas atitudes diárias pra vida, pra quando chegar lá, já tá ótimo. Entendeu? Já tá bem. Entendi. Você sabia que lá no Japão, na China, o índice de menopausa é muito baixo por causa da alimentação? Eu li no New York Times. Mas é uma alimentação que eles nascem e fazem pro resto da vida. Já é natural. Já é natural. Então é muito importante você observar, por estados ou por países, quais são as doenças que atapam mais lá e as que menos atapam e saber o porquê. Tá tudo focado na alimentação.